Hoje eu mostro pra você como remover, ocultar aquele visto nas mensagens do Instagram. Esse aí que vocês estão vendo. Há uma função aqui no Instagram que você consegue ocultar esse visto. Ou seja, quando alguém te enviar uma mensagem aqui no Instagram, não vai aparecer para a pessoa que te enviou a mensagem o visto. Vem comigo, eu te mostro agora como fazer essa possibilidade então. Olha só, você entra aqui no teu perfil do Instagram. Aí você vai aqui nos três risquinhos aqui em cima. Aí você vai até configurações e privacidade. E aqui você vai até a opção mensagens e respostas ao story. Entra ali. E agora você vai até a opção aqui, mostrar confirmações de leitura. Entra aí. E aqui então você pode desativar essa chave de confirmações de leitura. Olha só o que está escrito ali. Outras pessoas poderão ver quando você tiver lido as mensagens delas. Então se você desativar, não vai aparecer então o visto para essas pessoas. Simplesmente essa chavinha. Bom pessoal, é isso então. Está dada a dica aqui do Instagram para vocês. Espero, claro, que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Eu te espero amanhã no meu próximo vídeo, combinado? Então já era. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma